Fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo do canal Rural Extremo, eu sou o Luiz e como dito na live de segunda-feira da qual eu retomei a atividade no canal, digamos assim, pois na própria live eu menciono o motivo porque eu fiquei 98 dias sem postar nenhum conteúdo no canal, porém eu estava sempre presente no mesmo respondendo a comentários que são diários nos outros vídeos já postados no canal reabastecendo ali a área comunidade e nessa live de segunda-feira eu expliquei esse e outros motivos dentre os novos planos que eu tenho no canal, inclusive com a questão da sessão seja membro do canal da qual eu mencionei um pouco lá nesta live, os motivos do qual eu estou criando ainda irei fazer um vídeo de boas-vindas explicando com detalhes para os amigos aqueles que querem tornarem-se parceiros do canal e mencionando aí os privilégios os benefícios que os amigos terão. Mas hoje como eu irei mostrar o nosso curral aqui já basicamente 90% pronto, falta apenas a parte do calçamento, então vamos dar uma olhada aqui aqui no caso será a entrada, olha o passo como é que está, que maravilha, está reservado reservado é quando está sem criação, estou sem nenhuma criação aqui, então o passo está saindo aqui olha, a porteira principal, eu fiz dois vídeos já mencionando esse projeto do curral um foi o projeto inicial que eu tinha em mente, trazendo aí para os amigos uma noção geral e o segundo foi a metade da construção ali do cômodo de ordem e do bezerreiro e depois eu terminei o curral completo inclusive a cerca do passo de bezerros que vai até lá na divisa, ali naquela cerca já é divisa com outro vizinho então eu estou terminando aqui a cerca do passo de bezerros, inclusive vou mostrar aqui como eu havia dito aqui ainda vai, esses aqui são os moerões de eucalipto do qual eu fiz o vídeo no canal que é usando a técnica Shoe Sug Bump, vou estar deixando todos os vídeos que eu mencionar e os amigos porventura quiserem dar uma conferida, vou estar deixando todos eles na descrição desse vídeo então consiste em você estar queimando uma camada superficial da madeira para que evite aí a umidade e as brocas então aqui, vou estar colocando esse moerão mais ou menos aqui puxando um lance de réguas e aqui será a porteira para a entrada do gato quando porventura eu vier a comprar alguma vaca porque para quem lembra, acompanha o canal lá está a capineira, rebrotando postei um vídeo no canal que eu havia vendido ela no início desse ano, no período do inverno, da cerca porque eu já estava sem as vacas leiteiras inclusive também eu mencionei o motivo, o porquê eu resolvi tomar essa atitude em vender as vacas e o curral era lá, na reta daquela moita de bananeiras lá então a única coisa que vai ficar lá que eu ainda vou trazer em outro vídeo para os amigos é o cômodo de picar o trato, onde vai ficar o maquinário o meu motor Yamaha B9 e a minha picadeira de capim que também até eu trouxe em alguns vídeos no canal sobre como estar trocando o óleo dentre outras dicas aí a respeito então, quando eu precisar, eu corto o capim lá trago ele ensacado e trato das vacas aqui então aqui será um lance de réguas aí a vaca chegou, porque antes eu tocava as vacas o caminhão desembarcava lá em cima na estrada as vacas desciam e logo ali depois daquela capineira nesse caminho de concreto que os amigos estão vendo a vaca já entrava para o curral agora não, elas vão descer até aqui e vão entrar por aqui aí aqui eu recolho elas no curral lembrando também, você que está chegando agora no canal se está retomando ao canal é porque já viu nossos conteúdos e gostou lembre-se de estar deixando aquele like porque ajuda muito o YouTube entende que é um conteúdo relevante e por isso ele irá divulgar para outras pessoas estarem assistindo o conteúdo que vocês estão assistindo e também, se ainda não é inscrito inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação bem ao lado, para que fazendo isso o YouTube possa lhe notificar sobre os próximos conteúdos do canal então aqui, como vocês podem ver nós temos essa área da qual eu chamo de curral externo até aqui no vídeo em questão eu mostrei que eu já fiz com esses blocos de concreto toda a armação em volta aqui para o lado de cá ainda falta dar uma pequena rapada nessa terra, nessa grama que nasceu posteriormente lembrando que aqui não foi aterro foi desaterrado no próprio enxadão que eu fiz minha família ajudou minha esposa, meu filho de 15 anos enfim então, nós fizemos isso aqui e aqui eu estarei colocando os bloquetes justamente para evitar a questão do barro então, basicamente aqui nós temos uma medida tendo o canzil aqui 4 metros e meio de largura por 8 de comprimento então aqui a parte do canzil 1 2 3 4 5 6 7 8 canzis as vacas ficarão aqui com a cabeça para dentro e o corpo para fora e eu aproveitei praticamente 90% do material do qual eu desmanchei a minha cocheira antiga também trouxe vídeo no canal para os amigos mostrando lá o processo de desmanche e cobri apenas essa área porque como eu só trato do gado no período do inverno porque aqui há abundância em pastagem no período chuvoso no qual chove bastante choveu segunda terça hoje é quarta-feira pela manhã choveu um pouco e agora depois do almoço deu uma trégua aí eu resolvi estar gravando esse vídeo para os amigos eu resolvi fazer uma semi-coberta aqui justamente para evitar que durante as chuvas a água se acumule e eu tenho que todo dia estar retirando essa água e outra dica também para quem não sabe eu tenho uma playlist no canal vou deixar a playlist completa de todas as medidas para estar realizando um canzil de madeira exatamente como esse aí na sua propriedade inclusive nos vídeos a respeito do canzil de madeira alguns amigos disseram que realizaram um que eu me lembro é o nosso amigo Carlos Ziolli se eu não me engano o nome dele de Youtube é Tex Ziolli ele diz que fez na propriedade dele e eu já vi até porque ele já postou um vídeo sobre isso no canal dele e lá nós temos todas as medidas por exemplo aqui a medida do isso aqui se chama estirante né e esse aqui é o travador é onde vai fechar o pescoço da vaca tem a medida certa olha lá geralmente 20 centímetros aqui eu usei nesse aqui dá para ver claramente uma barra roscada de 3 quartos de polegada né cortei ela certinho fiz o furo passei aqui né o o o travador os coxos são coxos de tambores de 200 litros cortados ao meio e lá tem todas as medidas por exemplo a medida do chão até essa primeira régua olha lá 60 70 centímetros é a base que você pode estar fazendo lembrando que são duas réguas uma por fora e uma por dentro para poder estar justamente tendo esse vão para colocar é esse travador aqui que é o principal a aqui a parte de de travar né o canzinho em cima enfim temos lá todos os vídeos então aqui vai continuar os 8 coxos essa parte aqui vai ser toda calçada de de blocos e por que que eu fiz aqui com essas réguas mais unidas unidas justamente para que os bezerros já vou mostrar por lá para que os bezerros não fiquem porque aqui vai ser a espera do gado já já eu vou mostrar ali a sala de ordeia então enquanto as vacas estão aqui esperando para serem ordeadas para evitar que um bezerro ou outro porventura enfie a cabeça por aqui e mame na vaca porque como eu disse aqui é o passo do bezerro vou mostrar para vocês de um outro ângulo também aqui no caso se eu quiser eu solto a vaca aqui para baixo é o tamanho da praquiara mas é isso que eu queria mesmo para o pasto inclusive alguns amigos alguns vizinhos me perguntaram se eu iria alugar o pasto eu disse que não lamento mas eu não iria alugar o pasto porque a minha intenção ela é justamente essa como eu já sabia que eu ia ficar alguns meses sem criar gado a intenção era essa deixar o pasto mostra ali depois só vou estar roçando esses açapeixes mais altos e deixar a braquiara crescer penduar para que ela libere a semente para que ela venha proliferar lá embaixo aquela baixada também então olha só como está bonito então aqui no caso vai ser uma outra pastagem se eu quiser soltar o gado para a pastagem de cima que é da onde nós viemos eu solto deixo lá 10, 15 dias de um lado posso deixar mais 10, 15 dias do lado de cá e aqui é aonde eu vou realizar a ordem lembrando mais uma vez os amigos que estiverem chegando ainda muito obrigado como eu disse no início do vídeo eu mencionei vários vídeos aqui durante esse vídeo e eu deixarei todos eles o link deles na descrição deste vídeo e se tiver alguma dúvida porventura ou nesses ou em quaisquer outros vídeos do canal fiquem à vontade deixem aí suas perguntas que eu estarei respondendo um por um como eu faço questão no nosso canal Rural Extremo e também dê aquela força se você acha que merece deixe o like como eu já disse isso ajuda para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante e ele possa indicar aí para outras pessoas e também inscreva-se no canal que é muito importante porque assim você ficará por dentro de todos os nossos vídeos então por exemplo eu chamo uma vaca eu recolho uma vaca a vaca ela vai vir nessa posição vai virar aqui e vai ficar dessa forma aí aqui o que eu já faço já pego já amarro ela certo aqui já abro já recolho o bezerro põe para pojar como a gente chama deixa o bezerro dar uma mamada ali para a vaca descer o leite amarro o bezerro e depois eu coloco ele aqui eu vou pôr um gancho eu até tenho ele aqui eu usava lá em cima também uma argola de ferro eu vou pregar ela aqui porque daí eu posso passar a corda por dentro para amarrar o bezerro aqui então aqui como eu disse recapitulando o curral externo tem 4 4,5 de largura por 8 de comprimento aqui para vocês verem nós temos 2,60 como eu já mesmo disse nos outros vídeos 2,60 por 3,20 você pode colocar 2,5 por 3,5 eu quis fazer um curral pequeno porém eficaz porque no meu ponto de vista seja com 5 com 10 com 15 com 15 vacas leiteiras eu não tenho a necessidade de ter um curral maior do que isso até poderia fazer se fosse o caso ah mas Luiz você só tem 8 coxos vamos botar que eu tenho aí 12 vacas eu primeiramente eu trato das 8 deixo as 4 para o lado de fora as 8 comeram eu solto para um pasto e recolho as outras 4 então aqui é a área onde eu vou realizar a ordenha e ainda vai sobrar espaço aqui no caso são uns tambores que até sobrou um pouco de ração na época daquela vaca Gersinha que eu comprei mostrei para os amigos no canal depois que eu vendi o gado mostrei que eu estava fazendo uns queijinhos de meio quilo dela e depois eu acabei vendendo porque ela estava sem cria como eu disse vou estar deixando esse vídeo também na descrição desse então aqui é a ração que eu uso já é uma ração pronta certo aí com fubá com soja com farelo de trigo com sal núcleo enfim então aqui por exemplo como a vaca vai ficar aqui então aqui eu posso pôr um, dois três tambores com diferentes rações para estar tratando tanto das vacas quanto dos bezerros e aqui o mais legal eu fiz um vídeo uma vez mostrando o título do vídeo se chama o que é tombar o queijo eu saí lá de cima do curral e desci até a queijeira só que eu havia acabado a ordem da tarde e eu coloquei o leite para refrigerar e aonde a gente coloca o leite para refrigerar para quem não sabe eu estou aqui no alto da Serra da Mantiqueira uma pequena cidade chamada Alagoa e Alagoa é a cidade mais alta localizada na Serra da Mantiqueira então aqui no inverno é bem rigoroso temos bastante geada e mesmo agora no tempo do verão do qual chove bastante ainda faz um calorzinho pouco durante o dia mas não é aquele calor que a gente vê aí por fora e pela manhã e pela noite é bem friozinho ainda não chega a gear lógico mas é bem friozinho e não só eu faço dessa forma mas muitos outros amigos pecuaristas daqui fazem desse jeito porque aqui as nossas águas aqui é uma região muito montanhosa na verdade Mantiqueira na língua tupi-guarani Mantiqueira quer dizer serra que chora então aqui é abundante em água em córregos de água nascentes puras que descem então a água nossa aqui ela vem por gravidade pelo sono então aqui o que eu fiz eu fiz esse pequeno cercado aqui está dando para ver aqui no caso eu já estou no passo do bezerro porém eu fiz essa divisória aqui justamente para que os bezerros não atrapalhem então aqui eu acabei de tirar o leite já entro aí pelo portãozinho com a lata de leite coloco ela aqui na água e amarro aqui na régua deixo a boca da lata um pouco destampada você não pode acochar até o final senão sim há perigo de azedar é só dar uma meia volta na lata para que haja circulação de ar e vai ficar água corrente a noite inteira que não vai fazer pauta para vocês terem uma ideia ainda bem que eu não precisei esse pessegueiro aqui eu plantei ele tem uns 4 para 5 anos para quem sabe aí pêssego ele ainda está pequeno ele usa está maduro lá para fevereiro início de março aqui para quem sabe pêssego ele só dá em lugar de clima frio então olha como ele está carregado tem bastante então ainda bem que eu não precisei cortar o pé de pêssego para estar fazendo aí o nosso curral isso eu vou fechar a água porque como se diz aqui não se paga a água não vai fazer diferença mas no momento não estou usando então vou deixar fechado então aqui vamos botar acabou o leite ah lembrei além do espaço dos tambores tem o espaço da lata de leite da qual eu vou ordenando a vaca com um balde eu viro aí acabou eu tampo eu venho com a lata coloco aqui amarro e abro a água para resfriar o leite aí depois eu fecho aqui botãozinho e aqui o bezerreiro aqui para vocês verem ah e aqui também é o mesmo esquema está vendo aqui que eu fiz todo o contorno com os blocos de cimento está tudo esquadrejado tudo certinho como eu disse ainda falta a terra está meio fofa assim porque a cachorrada às vezes dorme aqui dá uma ciscada na terra mas eu vou estar arrumando tudo certinho no dia que for para fazer a colocação dos blocos de concreto e eu já fiz justamente para que esses blocos façam o papel aí daqueles meio fios no caso em vez de usar aqueles meio fios eu vou estar usando esses blocos de concreto aqui que na minha opinião irão fazer aí o mesmo o mesmo papel aqui tem o nosso radinho que eu sempre tive não pode faltar no curral na hora de estar ordenando aí o nosso banquinho está aqui que é o mesmo que eu utilizava lá em cima esse banquinho deve ter aí uns 4 5 anos por aí está guardado aqui só esperando as vaquinhas chegarem aqui eu fiz uma uma cumieira as telhas tudo é utilizado os caibros lá de cima então aqui é o bezerreiro está vendo essas réguas em vez de eu fazer com ripões que para quem não sabe ripões são como se fosse por exemplo isso aqui é uma ripa de telhado os ripões eles são basicamente dessa largura porém eles tem uma espessura maior como se fosse a espessura de uma régua eles são usados justamente para estar fazendo assoalho de bezerreiros você faz uma garga uma distância mas no meu caso eu não quis cortar as réguas eu usei as réguas inteiras mesmo e esse espaço aqui é justamente para os dejetos caírem as fezes e ficar mais fácil de você estar rapando por baixo eu vou estar mostrando ali para vocês essas réguas aqui eu que serrei na motosserra na parte dos eucaliptos logo depois que eu vendi as vacas inclusive eu também falei isso no canal então aqui é a saída do bezerreiro só falta fazer o portãozinho já estou até com algumas madeiras ali está dando para ver já justamente para fazer esse portão e daí o que eu vou fazer com esses blocos que sobraram eu vou fazer tipo aqui uma pequena rampa porque os maiorzinhos conseguirão subir aqui e pular agora os mais novinhos vai haver uma certa dificuldade então vou fazer uma rampinha para que fique mais fácil para eles então aqui como eu disse embaixo fica o vão isso chama soalhado porque ele não é no solo é porque está com mato então aqui no caso eu vou ficar aqui com a enxada rapando o esterco os bejetos e aqui eu fiz essa cerca bem unida também para não ter o problema dos bezerros enfiarem o pescoço vamos botar porque aqui já é o passo das vacas então tem dois passos um para cima e outro para baixo aí vamos botar que a vaca está beirando aqui aí o bezerro beira a cerca para ele não enfiar a cabeça e não mamar justamente como eu fiz ali naquela cerca que faz a divisa com o curral aqui só para inteirar para a gente mostrar mais o quarto ali nasceu até uma abóbora aí no meio uma moranga nasceu até uma moranga já tem uma pequenininha crescendo aqui está vendo outra aqui os povos mais antigos no interior quem for do interior às vezes seu pai sua mãe sua avó falava que não pode apontar para a abóbora quando ela está pequena senão ela cai não sei se é verdade o que vocês acham e aqui a cerca vai até lá para fazer o passo para os bezerros e aqui vai ter essa porteira e um lance de réguas por quê? ah mas os bezerros não vão entrar aqui pelo curral e você vai alojar eles ali no bezerreiro sim mas por ventura mais para frente eu criar aí uma bezerra até o ponto dela virar uma nuvilhinha por onde que eu vou tirar essa bezerra essa nuvilha por ali perigoso ela quebrar a régua o assoalho perigoso ela não passar por ali então vai ter essa porteira que vai ser uma porteira que raramente eu vou utilizá-la mas no dia que eu precisar né trazer ou tirar alguma bezerra maior alguma nuvilha eu tenho ela aqui olha a passagem como é que está alta então aqui é o passo dos bezerros aqui passa um córrego agora não vai dar para ver nesse mais fundo aqui ali onde está aquela árvore é a divisa dali para cá já é nosso ali desce uma água um córrego não sei se deve dar para ouvir o barulho ele passa ali pelo meio do mato e agora com o mato grande o mato tampou então aqui olha para vocês verem a altura da passagem e aqui nem é uma área que está um passo tão alto então aqui já é um passo dos bezerros então fiz essa cerca como eu disse aqui vai dar para aqui vai dar para ouvir o barulho da água mostra ali embaixo fazendo um favor estão ouvindo o barulho da água o córrego ele vem dali como eu disse e desce aqui está vendo isso aqui também nos pertence então aqui só faltou esse lance que aqui já é um buraco eu vou estar fechando aqui de réguas também antes de colocar os bezerros é lógico porque daqui para cá como eu disse mostra a cerca aqui até lá no curral já é o passo das vacas a altura que está e aqui como tem esse pirambi o bezerro digamos o máximo que eu posso estar fazendo é fazendo uma cerca de um fio de choque só para evitar que os bezerros berem aqui esse barrão então vamos voltar aqui para cima mas ficou muito legal teve muito trabalho mas graças a Deus deu tudo certo como se diz o que que não exige trabalho esforço né então aqui é uma visão do curral pé de pêssego como eu disse aí carregado pêssego aqui a área para pôr o leite e aqui na cerca do pássio de bezerro eu ainda vou arrumar e chicar melhor eu vou utilizar essa tela essa tela eu já tinha essa tela vai até eu tenho uns 35 metros de tela ela vai até na metade do córrego eu já tinha essa tela na propriedade então eu vou utilizá-la aqui além de estar reutilizando uma coisa que eu já tinha na propriedade vai servir muitos também porque eu vou economizar aí no caso no arame farpado ou na madeira se eu fosse fazer uma cerca de réguas porque aqui para cima passo das vacas e aqui para dentro passo dos bezerros então essa tela vai impedir que os bezerros durante a noite ou até mesmo durante o dia mamem nas vacas então falta só eu comprar mais uns 15 metros de tela para estar terminando com ela tela na cerca que faz a divisa com o meu outro vizinho e depois esticarei ela melhor aqui eu só pus só para ver até onde ela iria e esses são os mesmos tocos do qual eu mostrei no início do vídeo que eu fiz lá a técnica Shoi Sugban a queima externa ali da madeira e depois dela bem esticada colocarei um pau roliço em cada vão em cima no meio e talvez embaixo também para ajudar aí a fortalecer caso alguma vaca esbarre ou alguma outra coisa do tipo então como vocês podem ver uma visão melhor mais panorâmica aqui do curral as vacas vão entrar vão ficar aqui na espera até a hora da ordenha aí eu recolho vaca por vaca ali realiza a ordenha chama o bezerro depois solta ela aqui para o curral para o bezerro acabar de mamar mamar o leite do teto da vaca depois eu aparto os bezerros novamente para o pasto e escolho as vacas estão nesse pasto já fazem uma semana então eu vou deixar elas uma semana nesse pasto para estar fazendo a rotatividade para que dê tempo do outro crescer a rebrota principalmente no tempo das águas porque no tempo da seca no tempo do inverno não cresce nada eu estarei tratando das vacas aqui no coxo e mais para frente eu vou estar procurando fazer um vídeo mostrando lá como ficou a questão do maquinário uma pequena uma pequena casinha um abrigo somente o maquinário ficou lá em cima cercado por causa da capineira lógico e para as vacas não terem acesso e para poder estar picando o trato lá porque se eu trouxesse o maquinário aqui para baixo eu teria que trazer o capim nas costas de lá para cá então como o curral antigo meu já era praticamente no meio da capineira é tudo ali pertinho então eu já trago o fecho nas costas por uma distância pequena jogo ali trapo e é mais fácil na minha opinião trazer aí o capim ensacado e colocar para as vacas do que trazer ele inteiro e picar aqui embaixo então foi por isso os vídeos que eu mencionei leiam a descrição por gentileza tem lá o cachorro cavando Rex tá vendo eles cavam o cachorro gosta de terra então por isso que estava meio bagunçado ali dentro mas depois botando os bloquetes aí já não terá mais a terra nem para o barro e nem para as vacas e nem para os cachorros cavarem então eu acho que eu disse aí tudo mais uma vez meu muito obrigado aí a todos obrigado aí por aqueles que compareceram na segunda-feira na nossa live foi muito produtiva gostei muito revi muitos amigos antigos que já estão no canal lembrei também comentei que o canal Rural Extremo agora dia 30 de novembro passado já completou dois anos já estamos com a marca de mais de 17 mil amigos inscritos no canal o youtube mandou uma notificação que já atingimos mais de mais de um milhão de visualizações no canal somando aí todos os vídeos que eu já postei então essa live foi uma maneira de retornar na atividade de postar vídeos digamos foi muito bom rever os amigos aqueles mais antigos que eu já conhecia alguns que eu passei a conhecer durante aquela live e alguns que apareceram depois da live ao vivo então como eu havia prometido o curral está pronto é isso aqui que vocês estão vendo fiquei muito feliz muito satisfeito está tudo pronto ficou tudo exatamente como eu queria como eu planejei então agora o que falta mesmo é só essa questão dos blocos de concreto dos bloquetes alguns chamam assim isso aqui é uma coisa simples eu mesmo realizo como eu fiz o resto todo e após tudo calçado daí sim eu vou retomar aos poucos com uma duas vacas de leite voltando a fazer o nosso queijo alagoa artesanal tipo parmesão inclusive muitos amigos do canal já através dos vídeos sobre como fazer o fermento lácteo como fazer o queijo passo a passo o cozimento da massa a quantidade de fermento a questão da salmoura da salga seca após de pronto o queijo muitos amigos conseguiram estar fazendo o queijo inclusive um deles que eu me lembro bem que às vezes vira e mexe eu até converso com ele pelo whatsapp ele mora aqui no sul de minas também o nosso amigo Jarvas do canal valeu Jarvas um grande abraço então muitos conseguiram fazer seja aí para lembrando que o queijo esse queijo é um queijo típico de clima frio devido aí a questão do fermento lácteo que é o agente especial ali que são as bactérias a flora bacteriana benigna digamos que vai caracterizar o gosto e o sabor do queijo então ela não suporta climas quentes então aqui por ser um lugar de montanha como vocês podem ver uma região montanhosa como eu disse mesmo durante aí o verão é um lugar razoavelmente frio até amanhã e durante a noite é bem fresquinho é bem agradável de dia faz um solzinho um calorzinho mas geralmente vem logo depois uma chuva então é propício para o crescimento da flora bacteriana desses agentes aí para caracterizar o sabor do queijo a lagoa artesanal então muitos amigos fizeram queijo tanto para revenda ou para consumo próprio ou para uma experiência então também tem uma playlist apenas sobre isso vou estar deixando aqui no final também torçam para que logo logo isso aqui esteja tudo calçado e eu possa estar aí novamente na atividade com algumas vacas aí trazendo sempre dicas de manejo na pecuária como eu sempre trouxe nesses dois anos para os amigos do canal seja a questão da alimentação de vacas de bezerros explicando alguns assuntos técnicos sobre medicamentos aplicados diferentes técnicas que eu passei aqui na minha propriedade aprendi algo e através disso repassei para os amigos do canal em formato de vídeo e tem ajudado muitas pessoas eu só escuto elogios olha Luiz me ajudou bastante nisso pô legal conteúdo muito bom inclusive sobre cerca elétrica como instalar eletrificador rural já falei a questão do maquinário enfim temos muitos vídeos mais de 200 vídeos no canal incluindo as lives que eu realizava semanalmente no canal nessas lives geralmente eu às vezes trago a fundo um ou dois vídeos já postados anteriormente no canal e foco ali naqueles dois vídeos tirando alguma possível dúvida explicando ali mais a fundo porque eu fiz isso porque eu fiz aquilo ou até mesmo respondo dúvida dos próprios inscritos que mandam sobre outros tópicos relacionados a pecuária leiteira e como eu disse também vou estar fazendo um vídeo de introdução explicando passo a passo para os amigos para quem já é conhece mas para quem não é nunca participou não sabe eu vou estar explicando detalhadamente o que que é tornar-se membro do canal é um botão que vai aparecer na tela inicial quando você entrar no canal por exemplo no nosso rural extremo vai estar lá inscrever-se se você já é inscrito vai estar inscrito e ao lado vai estar o botão seja membro você vai clicar lá o próprio youtube vai lhe mostrar lá todos os benefícios as características e as opções para você estar seguindo passo a passo não é nada complicado não é nenhum bicho sete cabeças é uma coisa muito fácil então eu vou estar trazendo aí no canal essa funcionalidade digamos que é o seja membro e o que que é basicamente isso o seja membro eu vou continuar postando vídeos porém esses vídeos serão apenas para os membros não desvalorizando os que são inscritos no canal e não se tornam membros porém é uma forma de agradecer porque você acaba se tornando como se fosse ali um colaborador do canal entendeu então é uma forma de agradecer então eu vou estar postando ali um conteúdo diferenciado mais relacionado a pecuária leiteira uma coisa mais informal digamos por exemplo uma andança minha pelo pasto como eu até disse na live igual eu já encontrei aqui o dia que eu encontrei um enxame de abelhas no cupinzeiro aquele cupim marrom grande no meio do pasto falando sentado sei lá embaixo de um pé de laranja batendo um papo com os amigos ou explicando algo ali mais detalhado que eu já tenha também explicado só que vai ser um formato diferente um formato assim mais como é que eu posso explicar um formato mais descontraído como eu disse tem lá a questão também das lives durante as nossas lives quem é membro do canal vai aparecer lá porque tem os selos que cada membro vai ganhar automaticamente no primeiro mês de ser membro do canal tem um selo de uma cor no segundo mês tem de outra cor então você digitou uma mensagem ali no superchat isso é o youtube que determina teu nome vai aparecer da cor do teu selo e o teu selo na frente então todo mundo vai saber que você é um membro é um membro do canal e se você fizer alguma pergunta com ou sem superchat determinação do youtube essa pergunta ela vai ficar fixada em cima ali do do chat até eu ler a pergunta então tem essas vantagens as pessoas vão ver que você é membro e em forma de retribuição não que eu não responda a todos como eu vou dizer eu respondo a todos os comentários do canal seja em vídeos seja em lives mas os membros terão ali a prioridade de estar respondendo e como eu já disse dentre outros benefícios como eu já disse eu vou estar fazendo um vídeo bem detalhado mostrando na hora da edição vou colocar a imagem ao lado sobre o que eu estarei falando são prints do próprio youtube e os amigos vão estar entendendo perfeitamente para quem ainda não é membro de outro canal e porventura quiser tornar-se membro aí do nosso canal Rural Extremo e pode ter certeza que vai estar nos ajudando bastante e como se diz nos motivando porque querendo ou não não deixa de ser uma motivação para que a gente continue produzindo conteúdos de qualidade pessoal então é isso acho que até falei bastante nesse vídeo como se diz estou animado voltei com o gás todo falei na live segunda-feira fiquei parado 98 dias 100 dias sem postar nada no canal mas estava lá todo dia entrava na internet respondia comentário postava ali na aba comunidade do canal uma foto um vídeo uma enquete então resolvi fazer a live meio de improviso entre aspas fui muito bem recebido teve um alto índice de visualização muito obrigado a todos e eu havia dito que essa semana ainda hoje é quarta-feira igual eu falei terça choveu o dia inteiro e hoje choveu pela manhã mas agora deu uma aragem deu uma parada mostra lá como é que está de chuva já já vai chover entendeu então agora que deu agora que deu essa parada aí na chuva eu falei eu vou lá correr gravar o vídeo mostrar o curral para os amigos como é que ficou tudo certinho né tudo pintado e por isso que agora como se diz mesmo sem por enquanto sem ter aí as vacas leiteiras como eu já havia trazido depois que eu vendi o gado em abril eu fui em curral de outros amigos mostrar o gado conversava até um papo eu trouxe aí a questão de serviços realizados em sítio a parte lá da corte dos eucaliptos da lenha e como estar preparando lá os moerões com a técnica show sugban o início da construção aqui do curral e hoje é o vídeo como se diz já da finalização tirando a questão do calçamento então eu vou continuar até adquirir as vacas para começar na tirada de leite vou estar trazendo conteúdo sempre relacionado de uma forma ou outra a pecuária de leite tem a capineira também que eu quero mostrar para vocês que está muito bonita que já está brotando se Deus quiser vai render muito capim esse ano ano passado eu fiz um vídeo eu tratei de 6 de 7 cabeças uma média de 20 quilos por dia 10 cedo 10 à tarde por 96 dias se eu não me engano tem um vídeo lá eu vou deixar na descrição aqui então como se diz 20 quilos por dia para cada vaca vezes 7 dava 140 quilos por dia fora os bezeus que na época eu nem fiz a conta mas era uma quantidade pouca eu sei que rendeu uma média de 18 toneladas de capim rendeu bastante e aí depois eu mostrei como estava preparando o solo piquei lá uma área grande se eu não me engano 300 metros quadrados de terra com enxadão manualmente depois quebrei os torrões mostrei tudo isso no canal e mostrei lá a melhor forma que na minha opinião é a de estar fazendo o plantio do capim elefante e postei lá esse vídeo tem lá também a questão do do maquinário que eu vou mostrar para os amigos lá o cômodo tem a queijaria enfim mesmo ainda sem estarmos com as vacas leiteiras ordenhando aqui que aqui vai ser o nosso novo local e aqui é pertinho da casa vê se vai dar para mostrar ali não vai dar deu para ver? só a ponta do telhado aqui pega o sinal da internet do nosso wi-fi então aqui no curral já até pensei nisso porque lá em cima não pegava era mais distante e aqui pega a queijeira para vocês terem uma noção para quem acompanha o canal vem aqui a queijaria ali olha lá a queijeira é ali então fica até mais fácil para eu sair com leite e a casa é aqui está vendo? então aqui vai vai pegar o wi-fi e eu já até pensei em às vezes fazer algumas lives aí no caso seriam pelo celular não pelo desktop pelo computador fazer alguma live ali na hora ordenando alguma vaca ou sei lá durante o inverno as vacas estão aqui no coxo no canzinho comendo ali se alimentando a gente senta na sombra ali embaixo do pessegueiro e bate um papo ao vivo pelo celular mesmo enfim mas vai ser legal por causa disso porque aqui pega o sinal do celular e vou poder estar respondendo o pessoal aí às vezes ao vivo alguma pergunta que o pessoal enviou aí no canal sobre algum vídeo e falou opa beleza acabei de ver estou aqui no curral enfim vai ser muito legal pessoal espero que tenham gostado mais uma vez muito obrigado a todos e até o próximo vídeo um grande abraço valeu tchau